É romântico, essa é pra beijar na boca, viu gente? Aonde? Os nossos momentos de amor foram tão bonitos Foram sobre isso, mas a gente esqueceu Às vezes parou pra pensar que não acreditou Que o amor igual ao nosso vireste a morrer Onde você estiver, encontrei este bem Às horas mais trinta do amor, tua lembraste de mim Porque na realidade, o amor na intimidade A gente nunca esquece, é assim Não adianta mais viver a sonhar Se o nosso amor tão sobre ele morreu Pode brigar suas setas Eu sigo meu rumo do nada Seja feliz e amada Amém A venha Música Música